E aí galera, como é que vocês estão? Hoje aqui o jogo contra a América, vamos ganhar esse negócio Tamo junto, bora lá acompanhar o jogo com a gente E aí 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 O Henrique vem lá no diretor, o Henrique vem lá no primeiro tempo. Tem tempo Henrique fazendo as leituras ali. Agora é pressionado, vem o passe rápido indo para o Food. Pegou, hein? Pegou. E o Kike do Galo posicionado para início do terceiro quarto, lá vem o chute. O Kike do Zeck vem aqui passando as leituras ali. Vem o passe para a humildade pela seleção. O Camiso aí. Passando aqui do baixo de lado. A meio externo, o Paulo para a Interfaça o Pitch. O Camisa do Zeck vem, tem que correr para o lado direto e sai. Pessoal não desce! Pessoal não desce! Check, check! Nasca, nasca! Pegue a descida para o Galo. Salve, there! verstão! Ele pode chegar! Imaginando todos os mais diversos canários. Pessoal não desce, não desce! ha! Fá, gente! Pare uma senhora Herói! Música Música A minha acabou agora Tá quase Boa Boa Da nada, da nada E agora Se movimentou Vai ser cobrado, deram de correr Vai ser cobrado O Gomes vai ser cobrado Não foi O D.E. caiu Vou pra cerveja Tá bebendo uma cervejinha Olha Leiton Estamos juntos, irmão Aê Leiton Eu vou apagar uma cerveja pra mim, feijão de sal. Viva! Viva! Caralho! Viva o jogo e volta! 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 Viva o jogo e volta com apoems. Vivo. Viva o jogo e volta com inspiração. 28 Oswaldo. Veja a pressão. E aí? Aplausos Eu sei que muita gente faltou de jogar Não entraram todos Mas entrenem para poder ganar uma vaga Vocês querem jogar no time principal? Entrenem e preparem-se Ok? A partir da próxima semana, três dias da semana Como falei ontem Como falei ontem Esta é uma família Esta é uma aliança Temos que estar todos unidos Pais, jogadores e companheiros Entendido? É o mais importante Desde a diretoria Até a pessoa que dá água Tem que estar unida Entendido? Sim Vamos dar graças Aqui para ganhar o TD É isso aí Próximo jogo Mais três Vamos! Aqui é galo, pô!